Tem cara no barracão Marcando o ponto A gente só tem que chegar ali nos tonel Tem que chegar ali nos tonel Marcando o ponto de encontro Vamos daqui, eles não tem visão da gente não, ó Julio Vamos ficar aqui, ó Ó o cara aqui Ai, que merda Ai, que merda Mata o cara aí atrás Mata o cara aí atrás Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Ah, morrendo, morrendo, morrendo 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 Meu Deus Nossa, cara Que foda, que foda Quem é que puxa isso? Não É, acho que é o Lio de agora Meu Deus, hein Não pode ver que é heroico não, pô Tá com qual 12 bulan, é caro? Uhum Tá com qual 12 bulan, é caro? É carol Una Uma Uma Pratiquem quanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Pratiquem quanto podem. 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 Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Pratiquem quanto podem. 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 Vou colocar uma aqui, viu? Coloca o do outro lado aí Quem tem, coloca o do outro lado O carro de munição tá aqui, ó Vou soltar, vou comprar outra Ali, ó Aproveita e vai passar na loja Compra caixa de placa, eu já tenho caixa de munição Então compra os ataques Hum, derrubou, velho? Não vai dar, não dá mais tempo de eu julgar Carixa de armamento, aliás, tá chegando Alvo marcado, pode mandar Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Acertei o alvo em cheio Alvo marcado, equipamento localizado O cara, só vindo pra cá, hein? Então Estou de olho Passar com o cara lá atrás, né? O cara tá lá atrás, né? Ok, hein? Armando Macriamor Ó a outra caixa lá deles, lá Eu roubei, cara lá na caixa, lá na frente Deivinho Dá o dinheiro aí Não dá caixa Copiado Esquece isso Deixa o lance comigo Onde é que está o céu aqui? Deixa o lance comigo Onde é que está o céu aqui? Vamos aí Vem cá chegando Eu piloto Tá indo na caixa, ô Levin? Tô Também vou aí, me espera aí, viu? Bota as caixas Só uma Eu piloto Vai Vou puxar no mercado pra comprar uma taça Eu vou na caixa também agora, pegar meu sniper lá Não passou ninguém aqui ainda? Bota aqui Não passou, não passou ninguém, cara Maravilha, achei um... Maravilha, achei um... Um ataque Ó, mais uma caixa de placa aqui Vendagem localizada Vendo da casa Tô indo aí pegar Eu tô com uma, não dá pra... Não dá pra levar, não Valeu VAM DE INIMIGO ACIMA Guantaram Vou aí pegar, cadê? Onde que ela tá? Tá na casa, hein? Postil! Marcando o posto! Atenção! Ó, os caras não estão em cima, o pessoal aqui vira esquerda. Reposicionando. Marquei o mostrador. O que eu vi aqui, velho? O cara me chupou. Seguindo. Tá comigo de novo. Ah, garota. Ó lá. Inimente! Vim dois caras ali, viu? Realocando. Tomou de onde, Júlio? Lá do baixo, lá do baixo. Aqui, olha essa casa aqui. Seguindo. Tira, vai essa casa aqui, ó. Tá indo. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Me pegaram! Toda mira deles! Trafã! Saindo! Caraveiro aqui, ó. Procou. Derrubei um. Contra, indenso ferrado. Contato pesado aqui! Olha o copo, menino! Olha o copo! Tão! Alta cara! Tão inimigo e direito! Se cobram, ataque de dispersão inicio eminente, se cobram Volta lá Damarco, volta para ajudar os caras Damarco Volta Damarco, morrendo Marca Tá ali ó Reposicionando Inimigo marcado Aus Hostil Inimigo marcado Indo por aqui Inimigo marcado Acabou, viu galera Tem duas aqui ó Projetem para lançador marcados Tem cara dos dois lados, tem cara aqui para trás também, é no laranja No ponto verde é onde os caras do helicóptero pulou Tá lá no verde ainda Tá burra O cara tá lá no pingo laranja ali ó Tem um cara do pingo laranja Escondido ali dos matos Eu tô... Tô destroçando ele aqui na faixa de sniper velho Tô destroçando ele Vá para a localização Confirmei sua marcação Entendido, avançando Esquece Tem cara aqui, quebrou vida ali ó Ó Ataque aérea Meu piloto Ataque aérea Ataque aérea Ataque aérea Ataque aérea Opa Tá indo aqui Nasdaq Um ali no meio Usando com função Armando McLei Armando McLei Armando McLei Ó Opa Algo Opa 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 MINE 2 Opa MINE 2 Pode, pode. Pode ser. Pode ser. Vamos ver esse cara daqui. A gente ia cantar aqui assim, meu Luiz, ó. A gente tá com helicóptero, né, velho? É. Tá zoado, helicóptero. Tá zoado? Tá zoado. Tá zoado. Então vambora de uma vez. Então vambora. Vambora do quê? De helicóptero? É, de helicóptero. Onde? Bombeiro? Bombeiro. Tem que tá aí, né? Também vou. Sente que Deus quiser. Ó. Capaz de não dar não, viu? Aí cês pula... Ó. Caiu lá na minha clima, ó lá. Boa. Dropa, 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 dropa. Desce, já desci. Não tem ninguém. Amando MacLaymore. Reposicionando. Não deixa de ligar o pãozinho aqui mais centralizado, ele é mais de bom. Realocando. Ah, tem... tem uma janela aqui agora. Já tem gente lá, né? Ó, da mesma forma que a gente vê os caras dessa janela, eles e a gente também, né? Sim. Tem um cara aqui, velho. Quebraram o vidro, hein? Foi eu, foi eu aqui em cima. Ah. Tá na torre, né? Tô. Olha, aqui tem agora, tem escada aqui, ó. Ó, o carrinho, o carrinho, o carrinho, o carrinho, o carrinho vindo aí, ó. Veículo inimigo. Quatro candamos. Cara, fora ele. Derrubei um, derrubei um. No rosto. Boa, boa, boa. A mobilização final tá sendo preparada. Derrimina a luta. Caiu, caiu, caiu. Caiu não. Eu tirei a clave dele. Tô eliminado. Tô eliminado. Tô eliminado. Tô eliminado. Tem mais um aí, eu acho. Tô eliminado. Onde tem? Ele ainda tem você. Aqui, ó. Tô eliminado. Tem um botão. Tem um botão pra você. Magnet. Menos um. Tem placa. Tem caixa de placa? Tem caixa de placa. Tem caixa de placa. Tô. Que merda. Que foi? Deu todo mundo, hein? Tem outra caixa de placa ai Vai fechar pra nós, cadê a outra caixa de placa? Cadê? Vamos subir, vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar que vai vir mais cara Agora não é hora de lutear mais não da Marco Coloca as claimer aqui em baixo galera O que é isso ai? Tô sem claimer, não tem caixa de munição né? Eu tenho, eu tenho, vou ir Tá indo Não, aqui não vi Tem um recon aqui pra fazer Duas cartas ali galera Tem gente pra fazer recon aqui mano Vamos lá pra cima de novo A gente tava bem ali Eu tava na torre Viu azul velho Esse cara não tá dando a volta na gente aqui hein Uhum Boa bula Boa da Marco Boa da Marco Caluca Tem cara lá ó No time lá ó Alto e claro Tá em cima Não tem time Alvo Ok Tão lá numa caixa, tem uma caixa lá Entendi Alvo bem aqui Alvo bem aqui Tem na frente não Tem placa Bala Iliminado 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 Que lindo Tem cara lá ainda? Tem cara lá ainda pula Eu acho que tem mais um Eu acho que tem mais um Mas o da Marco acho que eliminou um que jogou um RPG aqui em mim Não, eliminei aqui do ponto a falar e eliminei todos Beleza Tem cara mirando em pelada pula Lá no roxo O círculo tá se fechando Em mim não é não porque Tem um monte de árvore aqui E aí O cara do outro lado vai atravessar Ele vai atravessar Tá indo Amando o McCleymor Ponto marcado Eu soube ele Onde? Onde? Onde onde? O roxo Três esquadros tudo completo Derrubei um outro ali ó Tá no meu lugar, eliminei, vai vim lá. Fecha aqui, pelo menos uma vez, dá uma sorte pra nós esse jogo. Boa, não tá ruim. Filho de azul. Tão tiramento da direita. Seguindo. Seguindo por aqui. Tem cara ali ó. Ponta azul ó, ponta azul eles estão. Ali ó, marque aí ó. Vamos adiantar aqui na negativa ó. Isso, vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir, vai, vai. Vai que eu vou marcar os caras da torre por enquanto. O círculo tá se fechando. Eles tão, eles tão tretando, tão tretando. Vamo, 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 vamo pega esses aí. Pega esses aí, vai, 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 ruxa. Calma, não, 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 não. Vai dar merda. Alvo, vem aqui. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um. Boa. Eliminei dois. Boa. Alvo, tá aí ó. Alvo, tá aí ó. Alvo, tá aí ó. Derrubei. Vai. Boa. Boa. Nossa, véi. Aleluia. Ai. Uh, chutamos certo esse bombeiro, hein véi. Uh, chutamos certo esse bombeiro, hein véi. Té. Descargo. Té. Tchau, tchau.